Música A história sobre como conheci o jogo Son Goku Ace é interessante. Bom, estava eu lá chegando da escola, já era o fim das aulas e porque estava no final de novembro de 1996, daí passei na locadora e os amigos estavam jogando no Saturno Son Goku Ace. Agora vamos falar um pouco da história do game aqui. Um mal ancestral invadiu a terra e sequestrou a princesa. Cabe a um grupo destemido de guerreiros a missão de lutarem contra os vilões responsáveis por essa atrocidade. Devolveram o herdeiro do trono ao seu lar, Sam e Salva. Eles aparentemente farão isso voando em linha reta, atirando em tudo que se coloca em seu caminho. Aqui temos Tengai, um monge carrancudo e que pretende expurgar o mal que invadiu a terra. Shomaru, um ninja que é apaixonado pela princesa e planeja salvá-la. Junis, a ninja novinha que é chave de cadeia e mostra sua calcinha para o jogador em um dos seus ataques. Hagan, um robô samurai que fala pouco e que busca recuperar seu corpo humano. E Kaiori, ela é minha personagem favorita do game. Existem ainda dois personagens secretos. Ain, um arqueiro caolho que procura por sua irmã. E Marion, uma bruxinha europeia vinda do game Gambard, que destoa totalmente da ambientação Japão feudal presente no jogo. Há ainda pequenos intervalos entre as fases, onde os personagens comentam sobre os inimigos que acabaram de enfrentar e sobre a sua missão atual. Não acrescenta nenhuma profundidade ao roteiro, mas é bem divertido. Para finalizar, cada personagem possui dois finais que variam de acordo com qual fase foi escolhida, como uma final. Novamente, isso conta mais como um acréscimo de replay do que uma nova vontade genuína de gerar uma história, especialmente para quem quer se apegar ao elenco colorido do game. Sengoku Blade faz um excelente trabalho de afastar os clichês tecnológicos e científicos que abarrotam o gênero shooter. Temos aqui um mundo baseado no Japão feudal, com uma grande dose de steampunk. E os inimigos incluem androides no formato de monges budista, tanques inspirados em criaturas folclóricas japonesas, uma tartaruga marinha robotizada e mesmo robôs baseados em samurais e ninjas. Embora não seja algo 100% original, sua ótima execução ajuda muito em destacar que Sengoku Blade, em seu meio, a velocidade do game, sempre se mantém estável. Mesmo com dezenas de inimigos e tiros, explosões, bombas na tela, o frame rate nunca chega a cair, algo de muita importância nesse tipo de jogo. Os personagens à nossa disposição, por outro lado, são bastante pequenos e não chegam a chamar atenção, o que é uma pena considerado o belo design que cada um possui. Os visuais de suas bombas também não impressionam e não passam o impacto de algo que o tipo deve ser. As músicas são bastante discretas e na maioria das vezes ficaram escondidas atrás do caos presente na tela. A canção que mais lhe chamará atenção será a dos chefes, pelo simples fato de que aqui toca com mais frequência. Os demais efeitos sonoros são competentes e fluem bem com a ação. Há um bom número de diálogos também, presente entre as fases e nos finais de cada personagem. Este jogo é um chute horizontal, ou seja, a tela se desloca da esquerda para a direita. Seu personagem acompanha esse movimento e precisa destruir tudo e todos tentarem abatê-lo, o que é muita gente. Sankoku Ace é um game bastante difícil, capaz de estressar até mesmo um monge. Em alguns momentos existem verdadeiras tempestades de disparos dos inimigos pela tela, em padrões um tanto difíceis de se desviar. Você pode sofrer dois tipos de danos também. Se for atingido por um inimigo, morrerá instantaneamente e perderá todos os seus power-ups. E por outro lado, se o inimigo tocar em você, apenas fica atordoado e perde um nível de power-up. Boa parte do tempo, não há problemas com o sistema, mas em outros, eles aparecem uma piada de mau gosto. Certos inimigos avançarão contra você e uns atingirão constantemente e removerão todos os seus power-ups para só então matá-lo. Felizmente, existem vários níveis de dificuldade no Saturno. Se a normal estiver lhe causando calvície precoce, basta diminui-la. Algumas delas irá adequar o seu estilo de jogo e o seu nível de experiência. Cada personagem possui um padrão de ataque totalmente diferente um do outro. E isso deve ser aos familiares, seres que acompanham cada um dos heróis e lhe darão habilidade de tiro únicas. June, por exemplo, é acompanhada de um Lemuri chamada Sócrates. Enquanto ela dispara kunais em linha reta, ele atira shurikens em diagonais, o que limpa a tela de inimigos que venham nessas direções. Mas deixa a menina com a guarda aberta para aqueles ataques frontais. Já Hagan é acompanhado de lanças que acompanham o seu movimento, já que são relativamente independentes. Graças a isso, ele possui um campo de ataque razoavelmente grande, mas que depende do seu posicionamento na tela. Sempre que pegar um power-up, não apenas o tiro do seu personagem se tornará mais forte, mas o ataque do seu familiar também. Acho que não preciso dizer que a chave para a sobrevivência é maximizar seu poder de fogo o mais rápido possível. E se possível, carregar um tiro, o que deixará seu personagem vulnerável por algum tempo, mas que pode causar um dano imenso na maioria dos inimigos, quando usado adequadamente. No Saturno, há um botão de tiro normal, que pode ser carregado, e um botão rapid fire, que é praticidade que não estava presente na versão de arcade de Sengoku Blade. Cada personagem também possui uma bomba, obrigatório e ataque especial presente em vários shooters. Aqui, existem dois tipos de bomba, as que afetam toda a tela, e as que possuem um campo de ação específico. Normalmente, o primeiro tipo causa menor dano, e é mais recomendado para os momentos de desespero, em que inimigos normais por todos os lados da tela. O segundo tipo pode gerar dano massivo, e é mais indicado para as lutas contra chefes, mas o jogador precisa saber se posicionar, ou acabará gastando uma bomba à toa. Ambos os tipos de bomba deixam seu personagem invulnerável por um breve período, e podem ser sua salvação, quando houver uma enxurrada de tiros vindo em sua direção. O jogo não economiza bombas, então você pode encontrar várias delas a maior parte do tempo, que não é preciso economizá-las. Finalmente, o game embaralha a ordem das três primeiras fases aleatoriamente, o que mantém uma certa surpresa na partida. Antes da penúltima fase, é possível escolher por qual caminho seguir. O que muda não é apenas os cenários, os inimigos, mas também o último chefe, e o final do personagem usado. São detalhes simples, mas que aumentam bem o fator replay deste game. Aliás, a versão de Sega Saturno, vem com dois CDs, um deles traz o jogo, e o segundo, vem com muitas artes e personagens do game. Nem todas são boas, mas pelo menos, elas vem em quantidade grande. Saudade do tempo, em que os jogos trazem galerias de artes. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora clicar e se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui! Amém!